O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liberdade de um homem que tentou matar a ex-companheira usando uma chave de fenda. De acordo com o processo, o homem recebeu ordem judicial para se afastar da mulher. Entretanto, ele desrespeitou a ordem e se escondeu no porta-malas do carro da vítima. Ele a surpreendeu com uma chave de fenda que usou para golpeá-la. A vítima teve perfurações em várias partes do corpo. A polícia conseguiu prendê-lo ainda nas proximidades do local do crime. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o agressor foi denunciado por tentativa de homicídio. A defesa moveu habeas corpus para pedir a liberdade do acusado. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. Quanto ao novo habeas corpus no STJ, o ministro Humberto Martins observou que, segundo o acórdão da Justiça Paulista, o agressor é reincidente e cometeu crime grave, o que indica a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. Os ministros da sexta turma do STJ ainda devem analisar o mérito do habeas corpus.